Sócio, aqui é uma palavra aí para o dia do teu aniversário, entendeu? Os dois amigos aqui, eu comunico com eles. Isso aí, isso aí. Não, a gente já sabia. Que a gente faça muito rolé de moto, muita felicidade. Com certeza, com certeza. Que a nossa amizade continue. A nossa aqui, a nossa aqui. A nossa aqui, a nossa aqui. Nós quatro, nós quatro, nós quatro, nós quatro, entendeu? E você faça aniversário de dois em dois anos. Ele tem meia-meia, ele tá com meia-meia. Peraí, de dois em... Que é pra durar mais, pra durar mais, pra ficar. Porque ele aqui já sabe, né? Ele é... O nego vai puxar já o cartão dele aí. Abraço, felicidade, minha amiga. Valeu, Aurelio. Salute aí, paz, muito rolé. Valeu.